Eu gosto muito de um escritor e teólogo católico chamado Brennan Manning. Tenho alguns livros dele e ele trabalha muito a respeito deste impostor. Eu vou falar aqui algumas vezes sobre ele, o impostor, o falso eu, o eu idealizado que nós criamos. E que se torna a vitrine de uma existência falsa. A vida em torno desse falso eu, desse eu idealizado, ele diz, gera o desejo compulsivo de apresentar ao público uma imagem perfeita. De modo que todos nos admirem e ninguém nos conheça. Este pensamento é extraordinário. Nós damos uma imagem, nós fazemos uma apresentação de nós mesmos, de um eu idealizado, de um eu imaginado que nós criamos, para que os outros nos aplaudam, nos aceitem, mas ninguém nos conheça de fato, porque é uma figura de teatro. É alguma coisa que não existe. E ele diz assim, essa é a vida dedicada à sombra. É uma vida de pecado. É uma vida de mentira. É uma vida de falsidade. É uma vida idealizada que não existe. E ele conta da sua experiência. Ele diz, pequei em minha recusa covarde, por temer ser rejeitado. Rejeitado de pensar, de sentir, de agir, de responder, e de viver a partir da minha identidade autêntica. Nós fingimos tanto que até os outros ficam desconfiados de que nós sejamos aquilo que nós dizemos que somos. De pensar, de sentir, de agir, de responder, de viver, a partir da minha verdadeira identidade. É tudo hipotético. E ele diz assim, recusamos ser nós mesmos até diante de Deus. Aí é que o negócio fica feio. Porque mentir para o outro até dá certo, mas tentar nos recusando diante de Deus. E aí ele faz a seguinte pergunta. E depois nós nos perguntamos, por que nos falta intimidade com ele? Porque nós queremos ser o que não somos. Queremos demonstrar para Deus aquilo que ele sabe que nós somos, que nós negamos. e Brennan diz, durante muito tempo eu vivi assim. Eu vou contar várias vezes aqui a história desse homem que impressiona-me muito. E ele foi monge franciscano e depois de alguns anos, depois de 28 anos de monge, ele caiu na cachaça, caiu na bebida, e viveu na bebida por 10 anos. E foi depois dessa experiência que ele realmente entendeu que ele só tinha o balcão de apresentação. Ele precisava da identidade com Cristo. E só Jesus Cristo. Nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhum sistema neste mundo pode produzir a vida de Cristo. Só o Cristo mesmo vivendo em nós. E para que ele viva em nós, nós precisamos sair do palco. Nós precisamos morrer e ele viver em nós. Sem a vida de Cristo em nós, não existe possibilidade de ter cristianismo. É tudo hipotético. É um teatro. É um dramalhão que não tem sentido existencial, não tem sentido eterno. Você leva isso a sério. A vida em torno do falso eu, desse eu idealizado, é uma tragédia. Que Deus não me dê a identidade de Cristo. Esse é o meu eu. Esse é o eu que faz sentido. Eu espero que você pense nisso e leve isso muito em consideração. E também, se for o caso, inscreva-se no nosso canal e também dê o like. E também compartilhe. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho